É bom, achei o daqui É isso aí galera Você viu que com nós aqui não tem negócio de moleza não Aqui é igual tatu betoneira Cavando vala Concreto puro Na base da pá Do picarete Da marreta e da saladeira, tá ligado? Aí Fazendo a tubulação todinha Colocar um novo cano aí de esgoto aí Pra poder a água correr sem entupimento agora Isso aí A meta é nós entregar o serviço beleza Vamos na casa Vindo lá de fora Essa repartição pega, cola por aqui Com um pedaço arrancado todo o piso Você colocado todo o piso do novo de cerâmica Você fez toda a pintura Com um pedaço Com um pedaço